Olá galerinha, hoje eu estou aqui para fazer um vídeo super legal que é montando o meu aquário, eba! Ah galerinha, já vai deixando seu like, se inscreve no meu canal caso você não seja inscrito e também não se esqueça de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, então bora para o vídeo Galerinha, eu ganhei um peixinho mas ele morreu É galerinha, a Duda foi na feira com a vovó Leny e tinha uma barraquinha vendendo peixe na feira, e a Duda pediu e a vovó comprou Quando eu cheguei, surpresa, um peixinho para levar para casa, mas eu adoro peixe E aí levamos o peixinho para casa, chegando em casa, a Duda ia gravar o vídeo e desistiu, resolveu gravar no outro dia Porque estava de noite Porque já estava à noite Quando a Duda acordou para colocar comidinha para o peixe e poder gravar o vídeo Surpresa O peixe estava morto O que a Duda? O peixe estava morto O peixinho estava morto Aí a Duda começou a chorar, mas o pai dela pediu para ela não chorar, porque ele ia dar um outro peixinho para ela Hoje nós fomos na feira, compramos outro peixinho e a Duda escolheu outra cor de pedrinha também A cor do pedrinha, galerinha, era coral, mas eu queria cor rosa Aí a Duda agora escolheu pedrinha rosa O aquário já era que a vovó Leny tinha dado para ela junto com outro peixinho A gente só compramos a pedrinha e o peixinho agora E a Duda vai montar o novo aquário com vocês Então vamos lá começar a montar Tchau Galerinha, eu já botei todas as pedrinhas E agora eu vou botar esse enfeite Galerinha, ficou muito fofo Agora eu vou botar a água E eu tô com medo de derramar Vai ter que derramar devagarzinho Isso Galerinha, eu tô botando a água do filtro Cadê a água que não sobe? Mãe, a água tá ficando rosa Galerinha, eu não vou completar de água Porque eu vou pra casa de carro Então eu tô com medo que... Isso, a Duda tá montando aqui na casa da vovó Então ela tá com medo de quando for levar pra casa Então a gente vai deixar só assim A gente botou dois litros de água Filtrada E quando chegar em casa A gente vai terminar Agora, Duda, você coloca duas gotinhas de anticloro Porque mesmo a água filtrada Pode ter um pouquinho de cloro na água E se botar o peixinho ali dentro O peixinho morre Então só duas gotinhas do olho Então foi isso que aconteceu O meu cunho Aí tô com medo de tacar Pronto, tá bom Gente, eu nem contei Porque eu tô aqui tomando Agora você põe o saquinho do peixe ali dentro E isso, assim Pro peixinho ir acostumando um pouquinho com a água Galerinha, então a gente vai deixar assim uns 10 minutinhos O peixinho ali dentro Pra ele se acostumar com a nova temperatura da água E depois a gente volta pra filmar Quando ele já estiver dentro do aquário, tá bom? Tá Então, até daqui a pouco Galerinha, eu tive que trocar pedra Porque aquela rosa é nova Então eu tô soltando muito a tinta A água ficou rosa e ficou meio turva Então a gente voltou com a coral mesmo Mas depois eu vou trocar A gente deixou ela de molho Galerinha, botem sugestões aqui mais nos comentários De nomes de menino Tipo, pra peixe Isso, porque a Duda queria colocar Dory Mas a moça, quando a gente compramos Ela falou que é um macho Então tem que ser um nome de menino, né? Sim Se fosse menino, ia ser Dory ou Mel Então, galerinha, deixa aqui embaixo Sugestões de nomes de peixinhos pra Duda De menino, não se esqueça Então agora a Duda vai soltar o peixinho Mãe, ajuda aqui Você consegue soltar ou você quer que eu solte pra você? Solta pra mim Então você filma Galerinha, desculpa esse treino muito Porque eu não sei ainda Que vem a minha mãe só com o meu peixinho Ó, gente Se você é o meu peixinho, ele é azul Vai, mãe Peguei, peguei Calma Peguei Faz como o tio Diego Ele saiu da minha mão Ele mesmo pulou Ele mesmo pulou Ah não, vi aquele aquário Que eu ia ficar mesmo Olha só, gente A barbatona dele Que linda E ele tá mais animado que a Dory, né mãe? Né mãe? A Dory ficava parada Ela ficava indo mais nos cantos Então, galerinha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E galerinha Tem essa casinha Que ele entrou aqui dentro Foi muito legal Então, galerinha Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa o seu like Se inscreve no canal Nessa tchau Ah, também não esqueça De me seguir nas redes sociais Ficando no YouTube Na caixa de descrição do vídeo Super beijo para vocês Me assistem Tchau, tchau Galerinha Nós vamos colocar Mais um pouquinho de água Mas quando chegar em casa Porque agora A Dudu tá na casa da vovó dela E a gente tem que ir pra casa Então, se a gente botar muita água Pode entornar no carro Então, quando chegar em casa A gente vai colocar mais aguinha E não esqueça De deixar sugestões de nome Sim, galerinha Porque eu quero muito botar nome Olha Eu ia botar de novo Ah, não me pedi sugestão Galerinha Isso Um nome que a Duda queria colocar Era Blue Mas agora ela quer sugestões de vocês Pra ajudar ela No nome pro peixinho Vai consistir em nomes Mais quietos Mais quietos Olha como ele é bonito Olha Ele é lindo Eu olhei pra ele Tipo E acho que eu quero Se você não é inscrito no canal Clique na foto Para se inscrever E para assistir outros vídeos Super legais Clique na miniatura Tchau 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 Tchau